Nesta segunda, as atividades do governo e da presidência em um novo formato. A nossa reportagem está no Palácio do Planalto e traz mais informações. Os eventos ao vivo do governo federal com mais agilidade. A partir desta segunda, na NBR, a TV do governo federal. A partir desta, na NBR, a TV do governo federal.